Minutos do segundo tempo, falta contra o Flamengo, Josimar cobra, Zé Carlos falha e enquanto Paulinho Criciúma chuta para o gol, o juiz Luiz Carlos Félix apita. Fim de jogo, 1 a 1. O lance você vai ver novamente e ouvir o momento exato em que o juiz termina a partida. A torcida do Botafogo comemora, os jogadores reclamam, mas o que vale mesmo é o som do apito. Se é contra nós, eu não sei se ele ia acabar o jogo, ou o juiz acaba o jogo às 45, ou então ele deixa concluir a jogada, uma das duas. Agora, perigo de gol, nunca tinha visto.